Iate Clube de São Luís apresenta Festa das Rosas, dia seis de maio, sexta-feira, em homenagem ao Dia das Mães. Um baile especial com as presenças de Valfredo Jair, Dedim Gouveia e a participação especial de Domer Lopes. Festa das Rosas, dia seis de maio, sexta-feira, em homenagem ao Dia das Mães, no Iate Clube de São Luís. Informações 31995282. Venda de ingressos nas óticas Diniz dos Shoppings. Festa das Rosas, dia seis de maio, sexta-feira, em homenagem ao Dia das Mães.